E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de algo em estatua e defensa no canal E hoje eu vou estar trazendo um vídeo incrível pra vocês que é do novo bug, gente Novo bug, e aí o que vocês achar melhor aí, que é um novo bug secreto pra você conseguir os melhores 7 estrelas Os melhores mesmo, qualquer 7 estrelas que você quiser aí, vocês vão ganhar neste vídeo Então vamos pro vídeo, vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? E galera, eu quero apresentar pra vocês a loja Racebooks, sim gente, agora vocês tem como comprar Robux muito barato pra vocês E também não só vende Robux, vende também Game Pass, diversos jogos, incluindo frutas permanentes em jogos como Bloxfruits Os pretos são super acessíveis, o pacote mais básico de Robux, claro, são 500 Robux, vocês estão vendo aqui, ó E ele cobre, gente, aqui ó, Racebooks cobre aqui a taxa de todos os valores acima Então no caso aqui, ó, 500 Robux, 15 reais, 1000 Robux, 30 reais, e aí vai sucessivamente Passando aí, vocês estão vendo aqui a tabela E lembrando, o custo apenas é de 15 reais e tem a Game Pass a partir de 1 real A loja já existe há um ano e contém diversas avaliações É só você ver aqui, ó, avaliações aqui, avaliações super tops Avaliações muito incríveis, que a galera gostou demais Então, gente, ó, 10 e 10 com certeza é muito bom E contém diversas também Então ninguém precisa ficar preocupado quanto à confiabilidade Também ninguém precisa ficar, é, porque temos uma área com milhares de avaliações de clientes E também temos um bate-papo onde as pessoas podem conversar e tirar suas dívidas antes de comprar Basicamente, é isso que vocês precisam saber Entra nessa loja, eu vou deixar o link da, aqui, ó, pra vocês na descrição do vídeo Então já vai lá e entra aqui e já participa aí comprando muito Robux e ficando muito feliz Beleza? Então vamos pro vídeo Beleza, galerinha, é fácil, é rápido Pra vocês conseguirem aqui todos os personagens set stars que vocês precisam Deixa eu só aqui atualizar aqui, né? Porque tá muito bugado aqui Minha internetinha, não sei, é isso aí mesmo Tá muito bugado, é muito fácil, gente O bug é muito fácil, muito simples Muitos inscritos dizem, ah, Marcos, mas esse bug não existe Existe sim, gente, porque eu pego todos os personagens aqui do banner especial rapidamente E consigo todos, claro Eu consigo pegar ele 6 estrelas ou 5 estrelas Vamos clicar aqui no sumo, vamos clicar no banner especial pra mostrar pra vocês rapidamente Beleza, ó, esse personagem aqui, como vocês estão vendo, o Goku Aqui, ó, pra colocar ele, esse aqui, esse Goku aqui, ó Tá vendo? Super extentivo aí, o Goku muito incrível aí Ele é um Goku 6 estrelas Pra transformar ele em 7 estrelas, vocês precisam do 6, vai pro 7 Então, vocês precisam entrar no grupo do Discord Aí, entra no grupo do Discord rapidamente Do All Star E lá tem muita gente, muita galerinha muito boa aí Ajudando, é muito fácil É porque, ah, Marcos, mas eles são gringos, isso e aquilo Não importa, eles ajudam, ó Diávalo, aí, ó Aí você pega aqui, ó, segunda mão Devil, aí você clica aqui, ó Diávalo, mas aí não tem nada a ver Ó, 5 estrelas, 6 estrelas, 7 estrelas Faz muita raid E nem muita raid, você vem, simplesmente, aqui E vai evoluindo seu Star Pass E consegue o Eren e a Ymir Ymir, é, galerinha Então, vamos lá pro bug O bug é simples, é fácil, ó Clica Sumo Clica Banner Especial Clica aqui, ó Ó, eu tô com 1904 Eu não preciso de nenhum personagem, porque eu já peguei todos Mas aí, o seguinte, a vantagem é É simples Gastou 150 Start Dirt, ó 3 vezes de 10, mais o sumo grátis Então, vamos lá 3 vezes de 10 giro Então, ó 150 Start Dirt Mais um giro grátis Então, no caso, são 40 giros Se você não conseguiu Você vai, simplesmente, diretamente Você não precisa fechar o... Aqui, ó Você não precisa clicar Sair Você vai rapidamente aqui, ó Vai no World 2 E muda de server Porque vai mudar de server E vai mudar de pessoas Vai mudar de... Claro Vai mudar o server E vai mudar tudo Então, no caso, basicamente É isso Chegou no mundo 2 Mesmo método É o mesmo método Rapidamente Gastou 150 Start Dirt Qualquer personagem que você queira Aqui do bando É especial, beleza? Clicou em invocação Você... Ah, eu quero o Katakuri Você vai Tenta aqui pegar o Katakuri Porque o Katakuri É um slow muito bom Beleza Aqui tem também Ah, o Meliodas 5 estrelas, 6 estrelas, 7 estrelas É difícil fazer eles? Não Não é difícil Nem possível É muito fácil Vocês só apresentaram O grupo de discórdia deles Aí tem o Nits É o Rages Aí lá tem Aparece É... Vamos lá Top 1 Que era um caso Pra fazer Aí o Goku É... Top 2 Era um caso Pra precisar Do... Aí vai fazendo E aí tem muita gente Que tá lá Aí espera As outras galera Entrar Entra na... Tô com o deck aqui Pra ir... Aqui Pronto Beleza Aqui é um deck Pra ir aqui Mas eu posso Sinceramente Posso ir com esse deck Aqui também Claro Mudando aqui Dos personagens Que eu tenho Ó Pra você ver Que não é mentira Minha Você só precisa 450 Stardust Gente 450 Stardust Não mata Vocês 450 Stardust Você faz isso Mundo 1 150 Mais giro grátis Não conseguiu? Mundo 2 150 Mais giro grátis Não conseguiu? Mundo 1 De novo Volta pro mundo 1 150 Mais O giro grátis Eu garanto Que você vai conseguir Com esse método Aí Então isso Pra mim É um bug Porque Toda vez Que eu uso Esse método Acontece Vocês Que assistem Quem me segue Diretamente Indiretamente Aí Vocês Vê Aí no canal Eu fazendo E conseguindo Todos os personagens De sete estrelas Pra fazer Aí que Aí vem Essas personagens Aqui Vocês sabem Que é a E aqui também É o Eren Juízo final Esses personagens São muito bons Pra raid Pra infinite Mode E aí vai Sucessivamente Então gente Ó Simples E fácil Ó Marcos Como é que eu faço Tá vendo Então aqui Esse shift Agora tá muito bom Porque a caixa de presente Agora depende do tempo Que você fica no jogo Essa caixa de presente Eu consegui Alguns personagens Vocês podem ganhar No sorteio É só você clicar É recente Não Raridade Pode evoluir Aplicar Ó Tem esses personagens Que é pra trade Esse aqui ó A punk 2 Então Se você clicar Evolução Tá vendo Ó Vem pro Gohan Do futuro Então Você clica aqui Tá vendo Ó É Se eu clicar aqui Ó Tá vendo Ó Então É É Kozuki Aí vem Eterno É Esses personagens Aqui Posso Posso clicar Em Coisar Posso Quase Coisar Não Em Alimentação Posso Porque Eu não vou usar Né gente Então depende O bug é fácil Eu garanto Se vocês Conseguiram Pra quem usou Esse bug E conseguiu Comenta aí Nos comentários Para a gente Saber Quem conseguiu Usando Este bug Incrível Beleza Então Vamos lá Coloca Vamos passar Aqui os códigos Pra vocês Os código Porque muita gente Pede código Tá vendo Ó Vocês passaram Eu não uso Então Vamos lá Então É o Kozuki Que é no caso Sasuke Sasuke Então Eu não uso Tom É só pra limpar Aqui Pronto Alimentação Aplicar E foi Pronto 1289 Agora Gente Eu vou mostrar Pra vocês Outra coisa Importante Aqui ó Permutáveis Clicar aqui Ok Ó Tem esses personagens Pra sorteio Eu já fiz Muitos Esse sorteio É No próximo vídeo Vou explicar Pra vocês Como vocês Participam Vocês viram No vídeo Anterior Pra quem Não foi No vídeo Anterior Vai lá Porque ainda Não fiz O sorteio Do outro vídeo Porque esse vídeo Aqui foi Especial Pra este bug Beleza Então Pra quem Não participou Do sorteio Desses personagens Aqui ó Desses personagens Aqui Vai lá Vocês podem Ganhar Rapidamente E Rapidamente Mesmo Gente Então vamos lá Vamos deixando O like Ó Se eu clicar Em evolução Ó O que é que eu preciso Se eu clicar POPK2 Da Meiji 5 3 Só que esse Gohan Do futuro Aí Eu acho Que eu já Tenho Não vou nem Clicar Vou cancelar Então Comenta aí Nos comentários Vamos deixar O like Compartilhar Escrever No canal Ativar o sininho Para mais vídeo Estatual Estatual Para quem Chegou na etapa Deste vídeo Coloca a Hashtag Eu E Valeu Tchau 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 Tchau